O canal Educa Chico Eu vou apresentar as atividades de planejamento para autorização de supressão de vegetação para agricultura familiar ou popularmente conhecida como as autorizações de roçada Para que a gente mergulhe de cabeça no assunto, eu preciso fazer uma breve contextualização da realidade da Resex Tapajós Arapiuns para que vocês entendam como que a gente transformou uma ameaça em oportunidade como que a gente pegou um potencial problema e transformou ele numa prática de gestão que gera resultados positivos aos semibios e às populações tradicionais A contextualização é rápida, é uns dois slides só Mas a Resex Tapajós Arapiuns foi criada em 1998 depois de um longo processo de luta uma luta fundiária entre as comunidades ribeirinhas da região do Tapajós Arapiuns que estavam sendo expulsas por grandes empresas madeireiras que realizavam planos de manejo florestais sustentáveis nessa região inclusive aprovado pelo IBAMA na época pelo IBDF e assim por diante que expulsavam os moradores tradicionais dizendo donos das áreas e representando situações Então essas comunidades se organizaram em associações intercomunidades e passaram a pressionar o governo brasileiro para que desse uma solução fundiária à região E depois de 10 anos de derramamento de sangue a solução encontrada foi a criação da reserva extrativista Tapajós Arapiuns a primeira reserva extrativista do Pará É uma região de colonização antiquíssima Os primeiros registros de ocupação da região são do final do século XVII, 1640 Então isso é uma região muito habitada, muito populosa Eu vou até fazer uma pergunta rápida plenária aqui Das unidades de conservação de uso sustentável de terra firme Qual é uma unidade aí que tem grande população beneficiária? Levante a mão, por favor Quantas famílias beneficiárias? 1.500 1.500? Bastante E aqui, moça? 1.300 É um número expressivo Na Resex Tapajós Arapiuns, segundo o recente cadastro nós temos 4.583 famílias beneficiárias da unidade de conservação Divididas em 74 comunidades Numa área de 700 mil hectares Isso representa quase 25 mil habitantes Vergara, deputado Vergara É maior que... Mais que 50% dos municípios da Amazônia É uma população expressiva E as atividades produtivas são pautadas no extrativismo e na agricultura familiar de subsistência E segundo a principal normativa da unidade de conservação Que é o atual acordo de gestão Que derivou do plano de utilização Que é a portaria 095 de 1999 do IBAMA Cada família tem direito de suprimir até 2 hectares por ano Para as atividades de agricultura familiar de subsistência Então está aqui a contextualização do problema Muita gente As atividades pautadas na agricultura familiar de subsistência Muita roça E como organizar essa ocupação Como planejar o uso do território Até então O acordo de gestão permitia fazer roça E as famílias faziam A gente sabia que era uma ameaça Mas não sabia o tamanho dessa ameaça Essa é a carona da Resex Tapajós Arapiú E o Tapajós é o rio maior Os pontos vermelhos são as comunidades E o lado direito ali é a floresta nacional do Tapajós Dá para a gente ver direitinho a BR-63 De um lado tudo acabado E o outro preservado Que é a flora do Tapajós Como que se dá a gestão da Resex? Bem rapidamente aqui Elas se dividem em duas principais instâncias É importante a gente entender isso Para entender como que nasceu a prática Ela tem uma instância deliberativa Que logicamente é o próprio conselho gestor da unidade Que planeja as atividades Que acompanha a execução Que organiza as diretrizes de gestão E uma instância executiva Que é preenchida basicamente pelo Instituto Chico Mendes Uma gestão compartilhada com a Associação Mãe Que é a Tapajós Por enquanto só de fato não de direito Esperamos terminar o ano de 2014 Que vai ser implementado no papel E com alguns órgãos parceiros E comunidades tradicionais A partir de 2009 Os beneficiários da unidade Eles começaram a cobrar da instância deliberativa Que as atividades de derrubada De supressão de vegetação De roça Fossem autorizadas pelo órgão gestor Como previsto no próprio plano de utilização Que tem lá Dois hectares por ano Desde que é autorizada pelo órgão gestor A gente nunca tinha dado essa autorização Então houve essa pressão E a instância deliberativa Através do conselho Criou um grupo de trabalho Interdisciplinar Com várias organizações Que passou Tinha como missão Encontrar uma metodologia Uma forma Que a gestão da unidade Pudesse atender esse anseio Que era autorização Isso começou a se intensificar Quando a gente teve problemas De outros órgãos fiscalizadores Que passaram a montar Os extrativistas Por suprimir vegetação para roça Sem autorização Até porque não é só o ICN Rio Que atua na área Tem a SEMA do Estado A SEMA do município O próprio IBAMA Então tinha Essa contextualização Esse grupo de trabalho Se reuniu por várias vezes Estudou várias normativas Eu vou apresentar algumas delas aqui Estudos de casos Unidades de conservação Que já implementavam algo parecido E bolou essa proposta Que é a proposta Que nós apresentamos hoje aqui E estamos implementando Então basicamente O grupo de trabalho Teve como base Algumas normativas A primeira delas É o artigo 18 Do SNUC Que fala Que a reserva extrativista É uma área utilizada Por populações tradicionais Cusa subsistência Baseia no extrativismo Na agricultura familiar De subsistência Fala também Fala também do modo de vida Tradicional Então a roça Tem que ficar bem claro Ela é um modo de vida Tradicional Mais de 200 anos O A2 da região faz A roça Para suas atividades produtivas A própria portaria Do IBAMA Que institui o plano De utilização Que é agora O acordo de gestão Da Resex Vocês vão ver No slide A frente Que a cara Do sistema De autorização Deriva quase que totalmente Da instrução Normativa 04 De 2007 Do CNBIL Que institui as diretrizes Para autorização direta Então ela Sofreu modificações Mas porque Era necessário Atender as nossas necessidades E a própria resolução Do conselho Deliberativo Que tratava A obrigatoriedade Do órgão de gestão Começar A expedir Essas autorizações Propriamente ditas Então aqui Bem rapidamente Eu vou apresentar As etapas Mesmo Do desenvolvimento De como Essas autorizações Nascem Então a primeira coisa Na primeira reunião Anual do conselho Deliberativo É definido O calendário De roçados Isso com base Em estudos técnicos Na época de derrubada Época de queima Época de plantio Época de colheita O conselho deliberativo Elabora esse calendário Que vai orientar Um cronograma Daí para baixo Que em segundo É a distribuição Dos formulários Em branco Para solicitação De roça Para as comunidades Ele vai através Da liderança comunitária Do presidente A maioria já leva Na própria reunião Do conselho Outros vão buscar No escritório Outros a gente Manda entregar Eles recebem E o presidente Tem como responsabilidade Preencher Esse formulário Então eles preenchem O formulário É muito simplificado Em dois minutos Um produtor Consegue preencher É nome completo CPFRG Área a ser suprimida Formação florestal Que ele vai suprimir Se é mata nativa Primária Ou se é capoeira E um croquezinho Que orienta o acesso Caso a área Seja vistoriada E uma observação Que muita gente Coloca O que vai produzir A gente recebe Esses formulários Preenchidos Abre um processo Administrativo Aí começa já a cara Da IA04 Recebe Abre procedimento Administrativo Alimentamos um sistema Um software E eu queria deixar Aqui dar uma ênfase Porque essa É a jogada Da prática inovadora Foi o desenvolvimento Desse sistema É um software Em access Que a gente alimenta Os dados Do formulário Ele é um sistema Muito inteligente Se você alimentou Uma vez o dado Do beneficiário No ano seguinte Quando você vai Realimentar Já aparece tudo Você muda só As especificidades Que o cara mudou O ano A formação florestal A área O sistema Não deixa Que você inclui Uma pessoa Que não seja Beneficiada Da andar de constelação Então a gente Tem a relação Das 4.583 Famílias beneficiárias Se uma pessoa Não for beneficiária E solicitar roça O sistema não aceita O sistema não aceita A duplicidade A pessoa solicitar Duas áreas Que intrapassem Dois hectares No mesmo ano Ou o cônjuge Porque na nossa Relação de beneficiário Tem beneficiário E cônjuge Então se Duas pessoas Da família O homem e a mulher Pedirem mais que Dois hectares Juntos O sistema não aceita Também Então ele é bem legal E essa é a carona Dele Aqui ó Ali Você coloca o ano A comunidade Ele vai abrindo Outras janelas Você coloca ali A quantidade diária Por exemplo Duas tarefas Na capoeira Ano de 2011 Observações Data da autorização Validade Nome do beneficiário CPF Regia apelido Quando tem coordenada Geográfica Às vezes tem Coloca E você clica ali ó Emite autorização Ela emite essa autorização Sozinha Que a gente vai dar Uma visualizada nela Um pouco mais a frente Então Essa foi uma das Grandes jogadas Na prática Desenvolvimento Desse sistema Que É fácil de operar Rápido E vocês vão ver Lá pra frente Os resultados Que ele Mostra pra gestão Da unidade Os gráficos Que ele gera As informações Que ele traz à tona Pra nortear O trabalho de gestão Bom Alimentou o sistema O próximo passo Realmente é Imprimir Imprimir as autorizações E distribuir aos beneficiários E como essa distribuição Não é aleatória A gente encaminha O ofício Com o presidente Da comunidade Com as autorizações Individuais Em anexas Essa é a cara dela Aqui ó Ela é gerada Automaticamente Pelo sistema E vai uma Que eu não coloquei aí Que é um Relatório coletivo Que fica com Presidentes da comunidade Que na comunidade Que ele é liderança Ele sabe Todas as pessoas Que solicitaram roça Naquele ano Onde fica Qual o tamanho Porque ele nos auxilia Inclusive no monitoramento Nesse trabalho aí Então vai uma coletiva Com o presidente Da comunidade Isso é interessante Que eles têm arquivado E têm feito As análises Os estudos dele Do crescimento Da comunidade De ano a ano E as individuais Todo esse material Desde a primeira ata Da primeira reunião Que estipula o cronograma Dos ofícios Que nós encaminhamos Aos presidentes Tudo isso Vai para o processo Administrativo Que no final do ano Ele é finalizado Com os gráficos E os indicativos De gestão E arquivado Para as futuras consultas Então pegando um pouco A cara da IN04 e do IP7 Quando a gente vai finalizar O processo A gente faz um laudo De um técnico Da unidade Mostrando os impactos Da atividade Naquele ano E consolida o processo E por último Logicamente Que nem sempre A gente faz Mas deveria O dever de casa É fazer análise Dos resultados gerados Para que isso Realmente oriente A gestão Da unidade de conservação Para os anos futuros Então Não sei como é que está Meu tempo Mas já encaminhando Para os finalmentes Esses são os principais Resultados Nosso principal resultado Sem dúvida nenhuma É o mapeamento Da supressão De vegetação Na área da Resex Visto que os dados Que são os ofertados As imagens Os dados que vêm do INPE Principalmente o PRODES Detex e DETER Eles não imageram Essas pequenas áreas De agricultura familiar E produção 2012 e 2013 Não recebi os dados 2014 A Resex Tapajó e Zaracruz Teve zero Zero Nenhuma que está De área desmatada E a gente sabe Que Eu vou mostrar um pouco Para frente A gente autorizou um bocado Só que os sensores Não detectam isso Não chega para a gente Então O programa Dá um mapa Para a gente Onde essas áreas Estão sendo autorizadas Uma coisa nova Que quando nós desenvolvemos O programa Nem sabíamos Que ia acontecer Diversos beneficiários Da unidade de conservação Conseguiram comprovar Para o INSS Que eram agricultores E produtores familiares Através dessa autorização E isso tem auxiliado Muita gente A se aposentar Inclusive É um documento oficial Assinado por um órgão Órgão público A autarquia federal E o INSS aceita Ou um documento comprobatório Isso foi muito interessante Para a gente Indicadores de mercado É muito legal Isso para a gente Prever as ações futuras Isso é um gráfico Que o sistema gera A linha amarela É o valor da farinha 95% das áreas De supressão De vegetação Para a agricultura familiar Na Reset Estapajós Arapiú São para a produção De farinha E derivados E o valor da farinha Na Amazônia brasileira Ele vive igual Uma montanha russa Tem ano que a farinha Vai a 300 reais A saca 220 Tem Dois anos depois Está 60 30 40 É oferta E demanda Sempre que o valor Da farinha dispara A solicitação De roçado Dispara No ano seguinte Ou até mesmo No mesmo ano E quando cai A solicitação De roça cai Então isso é algo Que a gente pode prever E a gente pode antecipar As práticas de gestão Entendendo que isso pode ser Uma ameaça Para a unidade de conservação A linha verde Foi algo interessante Que foi uma Alternativa De produção sustentável Que foi a produção De borracha Em 2011 e 2012 Nós investimos muito Na cadeia produtiva Da borracha Na Resex Tapajóis Arapiuns Chegamos a produzir 30 toneladas por mês Nos meses de safra E a gente pode observar Que no mesmo ano Houve um grande decréscimo Das áreas de roçado Porque as famílias Mudam a atividade produtiva O cara que está Limpando estrada de seringa Riscando seringa Mantendo limpo Ele muitas vezes Não tem tempo De fazer a roça Então São dados interessantes Para uma análise De gestão O próprio trabalho De assistência técnica Que a Resex Tapajóis Arapiuns Foi contemplada agora Com 23 milhões De reais Na chamada 01 Do MDA De 2013 Para assistência técnica Extrativista 3 mil famílias 1.500 famílias Por 3 anos Essas informações Têm sido muito oportunas Para as organizações Prestadoras de assistência técnica Porque elas sabem O número de famílias Que trabalham com roça Sabem as principais atividades produtivas Sabem a localização das roças O mapa de desflorestamento E assim por diante E o que eu vou colocar agora Que acho que a grande jogada Do negócio São as informações De supressão De vegetação Que a um primeiro ponto de vista É uma ameaça E orientam a gestão Da unidade de conservação Olha o que a gente observa aí É um gráfico A coluna em azul É o número de solicitações E a coluna em vermelha É o número de áreas suprimidas Por favor, não se assustem No ano de 2013 Nós autorizamos 3.100 famílias A suprimida em áreas Para agricultura familiar Num total de 3.430 hectares Dá uma média aí De um ponto alguma coisa De hectare por família São números imensos Porque a Resex Tapajós Arapiuns É imensa mesmo Isso é uma ameaça Se a gente fizer Uma rápida análise A zona habitacional Da Resex Tapajós Arapiuns Tem 320 mil hectares 75% São áreas Com cobertura florestal Primária 240 mil hectares O gráfico Que mais interessa É esse Porque ali A parte em verde São as áreas De floresta nativa Que nós estamos perdendo E amarelo São as áreas De florestas secundárias Que são os manejos Da roça Então aquele número É importante para a gente Ano passado Nós perdemos 810 hectares De floresta nativa Na área habitacional No entanto A área habitacional Tem 240 mil hectares De floresta primária Se a gente dividir isso Numa análise pessimista De 810 hectares por ano Nós teríamos 296 anos De mata Para derrubar Falando grosseiramente Não é isso Que a gente prevê É uma análise pessimista E Temos que Pensar num bom sentido A Reserca Estapajóis Arapiuns Tem outros 400 mil hectares Destinados A preservação Que é a zona intangível E assim por diante Olha aí Só finalizando A população da Reserca Estapajóis Arapiuns É uma população Que depende muito Da produção Familiar Principalmente de farinha E nós contratamos 6 mil e 600 toneladas De farinha Para o mercado regional Então se a gente Colocar ali 3 reais O quilo da farinha A gente está falando Em quase 18 milhões De reais Circulando dentro De uma unidade De conservação Proveniente Da agricultura Familiar De subsistência São números grandes Números expressivos E é isso Canal Educa Chico